Olá, amados! Vocês sabiam que essas gameplays que vocês assistem aqui no canal do YouTube são da live que eu faço no Facebook? O link é fb.gg barrilca e a nossa live começa às 4 da tarde. A gente teve uma mudancinha de horário pra tornar a live mais acessível pra que mais gente consiga assistir. E a gente sempre tá fazendo entre 7 e 10 horas de stream. Eu também trabalho com lançamentos de PC e console, ou seja, a gente tá trazendo jogo de PC, PS4, Switch e PS5. Então não perde o stream, dá uma passadinha, você vai ser muito bem-vindo. Um beijo e bom vídeo pra você! É, o Lissim não conectou. Ele não conecta. Ah, não foi ele que pegou a kill, pelo menos. Nossa senhora, foi tão sério. Não, não precisava voltar ela. Não precisava, gente. Não precisava voltar a Sona. Tá, que isso? Ai, obrigada. Hum, gente. Mano. Ô, mi chato! Meninas! Ai, bom, bom, bom dive! Eu demorei muito Eu cancelei meu E duas vezes Não brinca que a gente leva essa torre aí Ai, o Draven flechou Eu não sei se isso vale a pena Eu não sei o que vocês tem na cabeça De matar a bot lane E ser esmagado pelo resto do meu time Espera aí Espera aí que eu tô ficando puta Eu não entro aí nunca mais O Ione foi salado pela Lex Nossa, esse passinho dele fudido Boa Boa Ai, ele não morre O cara é imorrível Meu Deus Eles foram simbora Willoughby Que triste O que? O que? Gente, bate nisso Ah, foda-se Ela pegou a kill Tô nem aí Se ela não tivesse me prendida Eu tinha entrado De baixa torre Nossa, eu fiz a mesma coisa Que aquele outro trash fez comigo É muito roubado fazer isso Não dá pra pessoa ver Que você tá ali Pra fazer isso mais vezes Mano Ah, velho Eu morri Eu morri Eu achei que eu ia de Braille Eu não tenho o Hulk Me respeita, porra É, gente É, gente É, Gegé É, Gegé Ai, essa bot lane Mano, olha a bot lane Eles vão ganhar esse jogo É, ele não pegou o battle Mas a gente matou todo mundo Praticamente Tá tudo bem Não, olha a bot lane Nossa, eu joga e joga agora Joguei e joguei Tchau 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 Tchau